Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui Keif Falegdu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aí vou fazer um review da camisa de goleiro da Adidas, a Entry 15 GK, e vamos nessa. Mas antes de começar a fazer o vídeo, o que acontece? Eu tenho que falar pra vocês que, infelizmente, eu tive alguns problemas com o Correios, com a loja Fanatics, e essa loja entregou outro material pelos Correios, os Correios veio na minha casa duas vezes, eles não deixaram nenhum papel, falando assim, ah, a gente vai voltar, entendeu? Eu sei que a câmera tá balançando um pouco, mas é porque a Maria tá deitada na cama, daí fica chacoalhando a câmera, mas não liguem pra isso. Aí o que que acontece? Simplesmente, os Correios veio, falou que veio, mas não deixou aquele papel falando assim, ó, a gente vai voltar e tal, né? Eu deixei, e também dou uma dica pra vocês, deixar no complemento, entregar tal dia e um horário, né? No caso eu falei assim, ah, fazer entregas sábado às nove e meia. É só um exemplo, né? Porque sábado às nove e meia eu tô em casa, né? Nos outros dias da semana eu posso não estar em casa. E então eu tive esse problema pra eles estarem fazendo essa entrega aí. E o engraçado é que daí o Correios veio hoje, fez a entrega, e não entregou a luva, entendeu? Fez a entrega da Camis, que é o da Adidas que tá aqui no negócio, já vamos abrir aqui. E daí por transportadora, vocês vão ver a review também aí, da chuteira, né? E o engraçado é que a luva eles não conseguem entregar, sabe? Tipo, vieram no sábado e eles não podem vir no sábado entregar uma luva, cara. Eu achei isso meio... meio não, achei isso bem absurdo, entendeu? Se os Correios têm um horário comercial de trabalho, eu também tenho um horário comercial de trabalho, cara. Aí fica difícil, né? Você ficar em casa pra receber material assim. O que eu achei um pouco esdrúxulo dessa parte da logística. E eu tô quase me arrependendo da compra dessa luva, porque também saiu um preço maior, já que eles colocaram promoções depois, tá? Então, no começo do vídeo eu peço desculpa por conta disso. Mas se você for comprar alguma coisa na Netshoes, na Fute Fanatics ou na Adidas e vai ser entregue pelos Correios, cara. Realmente os Correios tá uma porra. Então, assim, eu torço pra que o FedEx seja melhor, se vier, né? E pra essas lojas fica a orientação de que, cara, sei lá, paguem a transportadora. Vocês já estão ganhando com o produto do cliente, entendeu? Mesmo colocando em promoção. Então eu não sei se eu vou estornar, mas eu já tô meio que me arrependendo dessa compra, porque tá dentro do prazo pra entrega, mas eles vão acabar jogando a culpa em mim que não tava em casa pra receber. Cara, tô aqui no sábado. Vieram no sábado, entregaram dois produtos e faltou o terceiro produto. Então fica meio sem explicação, tá? Então vamos lá. Vamos abrir aqui, vamos fazer o desembalamento, né? Ou o box, como vocês gostam de chamar. Nesse caso, a embalagem veio bem assim... Cara, sei lá, não tem proteção nenhuma, entendeu? Então, se tiver rasgado, algum furo, ferrou. É interessante vocês estarem verificando sempre a embalagem, certo? Pra ver se ela não tem nenhum furo, nenhum rasgo. No caso, essa daqui ela não tem. Ela tá bem conservada, né? Mas vamos abrir com cautela, lembre. Ou tesoura, ou estilete, ou uma faquinha, né? Abre sempre na ponta, onde tiver algo que tá colado, né? Sempre tem uma parte da embalagem assim. E o resto daí é só ir rasgando com o dedo mesmo, entendeu? É uma embalagem, ela serve pra isso. Pra proteger o seu produto. Aí você não rasga, né? O produto não passa estilete, não corta, etc. Bom, como eu tava na promoção de... De preço aqui, R$69,98. E o pessoal falou que era muito... Que esse produto aqui, ele era muito confortável. A questão de transpiração e suor, assim, era muito perfeito. Cara, teve as melhores notas. E foi a única que eu achei. Eu já vou mostrar o porquê. A embalagem aqui é bem simples de abrir. Tá? Vou mostrar aqui primeiro. A azul, né? Ó. Eu gosto da cor azul. Comprei no tamanho G. São 73 centímetros até o... Até o... A parte da cintura, né? Cumpre o que promete. Certo? Vocês vão ver aí, ó. Muito legal a personalização aqui. Essa personalização tava de graça. Então foi por isso que eu fiz, né? Porque geralmente o pessoal cobra... É... Um valor, tipo... Ah, mais R$10,00. Cobram R$15,00, R$9,00 pra personalizar, né? É... Vamos lá. Na parte da frente aqui... Ela tem uma gola que eles chamam de gola seca. É uma gola... Não é uma gola em V. É uma gola que é feita... Aquela gola que nem tem... Na maioria dos uniformes é escolar. Que é um tecido dobrado. Com umas micro fissuras. Como se fosse uma barra mesmo. É... O mesmo tecido que é usado pra fazer o punho, né? Que é uma barra assim. Ele não é tão elástico, tá? É... Na frente aqui dela... Vocês conseguem ver o logo da Adidas bordado. É... Numa cor aqui que parece um rosa, né? Um rosa claro. Eu pensei que era branco. Mas no site também dá pra perceber. E eu pensei que poderia ser mais voltado pro laranja. Mas é uma textura em rosa. É... Aqui também tem... É... A tecnologia Climalite, né? Aqui na parte de baixo. Como vocês podem estar acompanhando. E ela tem... É... Algumas linhas. Que eu acho que vocês não vão conseguir... Perceber agora na câmera. Acho que não dá nem pra perceber. Mas é umas linhas assim. Que como se fossem umas texturas. Pra questão do... De transpiração mesmo. Principalmente aqui na parte de cima. Só que eu acho que vocês não vão conseguir perceber. Ela é 100% poliéster. Certo? Aqui ela vem com uma etiqueta interna. Se você for fazer alguma troca, né? É muito... É muito interessante. Porque ela é extremamente confortável. Na parte... É... Dos cotovelos. Ela tem a proteção aqui. Eu tenho um enchimento aqui em espuma. Tá? É feito uma costura interna. Eu já vou mostrar pra vocês. E... É... Essa manga aqui. É da parte do cotovelo até embaixo. Ou seja. Você não rala totalmente essa parte aqui. Esses modelos... Muitos goleiros profissionais. E também a maioria amador. Pararam de solicitar. Tá? O pessoal não tá mais ligando pra questão do cotovelo, né? Ou ficou muito... Muito certinho. Ou ficou... É... Muito... Muito ruim. Porque eles pararam de pedir. Então o pessoal aprendeu a cair, etc. Ele é feito a costura interna. Ou seja. Não é uma bolsa de canguru. Não é um atrelamento. É uma costura aqui feita em uniformes mesmo. Daqueles uniformes escolares. Ou naqueles moletons. Certo? Quando você vai fazer. É uma máquina em 3... Não é uma máquina 3D. Mas é... É uma máquina que faz uma costura diferenciada, né? Que tem essa costura simples aqui. Né? E tem aquela costura que parece mais um monte de... De círculos, assim. Sabe? É como se fosse uma costura de 3 pontos. Se eu não me falhar a memória, né? Então ele é bem... É... É costurado aqui. Não é feito na trama igual do meião. Que poderia ser simplesmente feito a costura da espuma. E aqui parece que essa costura aqui é uma espuma fina colocada nesse formato assim. Até achei o formato um pouco estranho. Porque aqui ele é reto na parte de dentro. E na parte de fora ele tem quase uns 180 graus aqui, tá? Não chega a ser uns 180 graus assim, né? Mas, enfim... Tem uma barriguinha aqui, certo? E daí como tem a espuma, não é pequenas espumas, pequenos filetes. Eles costuraram... Dá pra sentir aqui que é a própria espuma costurada mesmo por dentro. Certo? Por camadas e tudo mais. Né? Agora eu vou vestir ela, né? E vamos ver como é que é. Vamos verificar também se não tem nenhum fio soltando. Principalmente aqui na... Na parte da base. Tem alguns pedaços de fio que fica. O acabamento é bem bonito. O cheiro é cheiro de tecido mesmo. Na parte de dobrar aqui, parece que fica sobrando a parte das costas, ó. Aqui na frente fica reto, mas a parte das costas aqui tem uma sobra mesmo, entendeu? Talvez seja pra melhorar, pra proteção e tudo mais. Vamos ver na parte que é interessante também, na parte da sovaqueira, né? A costura dela é realmente uma costura que eu vou chamar aqui, eu não sei, pessoal. Mas assim, eu vou chamar de 3 pontos ou 3D, tá? Que é essa costura aqui, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir acompanhar aqui. Tá? Que ela é uma costura que geralmente você encontra em camisa de uniforme mesmo, uniforme escolar, sabe? Ou moletom. Diferente desse tipo de costura aqui, ó. Que é o ponto fixo, né? Quer ver? Cadê? Cadê a manga dela? Diferente desse tipo de costura assim, ó. Que é uma costura mais reta, né? Bom, vamos calçar ela, né? Calçar, vamos vestir ela. Ela é no tamanho G. Já dá pra perceber que... Fica meio estranho a parte do cotovelo aqui. Mas como vem até a parte do braço. E ela fica curta aqui, ó. O que não atrapalha na questão da luva. Então assim, ó. É G. Imagina se eu tivesse pego uma M, né? Eu sempre escolho assim, G. No meu... Né? A parte aqui, ó. Do cotovelo. Fica bem estranha. Na verdade, porque eu não tô acostumado. Realmente parece que tem alguma coisa chata incomodando aqui. E ela é bem confortável, na verdade. Dá uma abaixada aqui, ó. A altura dela, ó. Ela vai até a parte da... Passa a mais, né? Da cintura aqui, ó. Meu calção, minha barriga e vai indo. Dá uns 20 centímetros da minha cintura a mais. Certo? E aqui é bom, porque não vai pegar na... Não vai atrapalhar aqui na moiaqueira, né? Tem acho que uns 6 centímetros aqui. Ela não vai atrapalhar. Gostei bastante disso. Que também dá pra você dobrar aqui. Ou se... Que nem... Eu tenho pulso fino. Se eu colocar ela aqui e fazer assim, a hora que eu esticar, vai sair. Então não adianta muito, entendeu? Vou esticar aqui, ó. A questão elástica dela é bem boa. Eu não sinto puxar aqui ou atrapalhar. Na movimentação do braço. Que geralmente, né? Tem que ser um folgado. Ela não pode ser tão fixa. Mas eu gostei. Eu me sinto importante. Com uma roupa assim também, entendeu? Não sei se eu fiquei bonito. Fiquei bonito? Não sei. Certo? A cotoveleira aqui vai proteger mais pra parte de dentro, tá? Dá pra perceber aqui, ó. Né? Eu vou colocar o esquerdo e o direito, ó. Parece que o direito, ele... É, acho que os dois estão... Assim, eu sou meio perfeccionista. Então se tiver um pouquinho mais pro lado, eu vou ter que ficar fazendo assim toda hora? Não, não vou fazer. Vou só deixar aqui. E me esticar, né? E daí vocês conseguem perceber aqui, ó. A diferença entre um cotovelo e outro. Né? Se não tiver diferença, ótimo, entendeu? Aqui é o meu cotovelo. Geralmente eu ralo essa região aqui. E aqui. Vai dar pra fazer a cama tranquilamente. Ela é bem lisa. Então, assim... Se futuramente... A Adidas estiver vendo esse vídeo. Ou você, etc. Eu não sei se vai estar disponível mais pra vender esse tipo de modelo. Mas o que acontece? Eu tô quase suando aqui, cara. Mas, enfim, né? Porque tá muito calor aqui. Ah, mas Dudu, você vai jogar com a blusa e tal? Bom, galera. É que tá, né? Pra épocas de frio e... Assim. Se eu for jogar no gol... Cara, mantém a temperatura. Tá um dia mais quente e tudo mais. Não vejo problema. Eu jogo geralmente de colete. E sem camisa. Ou com a própria camisa. Queria calor mesmo. Não tem muito o que fazer. Certo? Agora, se eu quiser aqui... Puxar um pouco mais pra cima. Não dá. Porque a muiaqueira dela... Ela não permite você... Você talvez laceie um pouco. O que eu acho que não vai fazer, ó. Tá bem apertado. Aqui eu não consigo puxar mais pra cima e dobrar. Como se fosse uma... Uma blusa, um monetone, entendeu? Não vai, ó. Só que assim, eu posso jogar até aqui. Né? Ainda vai proteger o cotovelo. Tô sentindo que é um pouco calor. Mas é bem confortável. Eu gostei. Gostei mesmo. Depois eu vou ver no espelho como é que fica, né? E... Ah, Mudo, mas por que você comprou outro modelo? Preto, etc. Bom... Que nem eu falei. Eu posso jogar na linha com isso daqui. Não tem problema nenhum. Um dia que tiver frio ainda. É bem interessante. E aqui tá outro modelo preto. Que é mais oculto e tal, né? Eu quero fazer uns testes. Né? Só que daí, os detalhes aqui são em laranja. Um laranja bem vivo, assim. Que chama atenção mesmo, cara. Muito interessante. Esse tipo aqui de... De bordado... Eu acho que... Eu não sei também o nome, mas talvez seja um 3D. Tudo pra mim é 3D, né? Vocês já perceberam. É o mesmo sistema. A... A parte das cotovelheiras aqui anexada, né? Costurada e tal. Tem que ficar de olho nas costuras. A mesma questão de pressão, assim. É o mesmo tamanho G, galera. Então, assim. No site tava 73 centímetros. Aí eu peguei uma camisa minha, medir 73 centímetros. A gola não atrapalha. Só essa etiqueta aqui que tá atrapalhando. E assim, mesmo que esteja calor. Eu vou jogar com ela pra testar. Mas é óbvio que muita gente vai falar. Ah, mas por que você não joga de camisa e tudo mais? Cara. Eu não sei, cara. Eu pretendo pular e... Eu tenho ralado muito o cotovelo. Então. A única coisa que eu tô achando estranha aqui. É no braço... No braço esquerdo. Parece que não... Que não fica assim, ó. Pro cotovelo, entendeu? Aqui é a hora que for fazer aqui, né? Então ele tem que se ajeitar ou... Ou cair pra fazer a cama, certo? Você vai fazer aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui. Eu não vou ficar me preocupando com isso. Vou receber a bola aqui. Ou me jogar no chão. Então, ele vai proteger. Eu ia pegar mais dessa parte aqui. Acredito que eles deveriam ter colocado um pouco mais pra cá. Tipo, um dedo a mais, entendeu? Porque assim, ó. Aqui tá meu braço. Eu vou virar ele. Ele não fica totalmente se eu virar aqui, ó. Ele começa a sair aqui do cotovelo. E ele fica mais essa parte de dentro. Então, eu acho que ele deveria ficar mais pra fora. Mais aqui assim, ó. Entendeu? Pra fazer isso daqui. Né? Deveria... Essa costura aqui ficar a ideia pradidas aí. Pra ao invés de fazer 100% na linha da costura. Né? Porque aqui tá bem na linha da costura. Você tem a parte de frente e tem a parte de trás. Eles colocarem mais pra cá. Né? Porque daí é pra parte mais de fora. Entendeu? Só que assim. Vai fazer bem junto aqui, ó. Ele protege bem. Ele protege bem. Se você juntar aqui, ó. Tô normal. Certo? Tô normal. Aí tô aqui. Pá, pá. Né? Faço a posição aqui. O cara chutou fraquinho. Eu vou. E faço isso daqui. E às vezes cai. Ele tá puxando mais pra dentro. Ou seja, tá puxando mais pra cá, ó. Eu vou de novo. Tô aqui de boa. Né? Aí fui lá e pá. E caí no chão. Ó. Essa é a parte que vai pegar no chão. Isso daqui vai pegar no chão. Isso daqui, ó. Entendeu? Esse contato aqui, ó. Então, se isso daqui fosse mais assim, ó. Fosse mais pra cá, ó. Mais pra fora. Seria melhor. Entendeu? Nada que talvez uma laciada ou ficar fazendo isso daqui, ó. Não a resolva. Mas eu não sei. Eu ainda acho que deveria ser desse jeito ali. Certo? Né? Ou, tipo, vai... Tô aqui de boa. Aí faz a cama. E pá. Né? Ele tem que vir aqui e preencher essa parte. E não ficar... E não ficar assim, ó. Né? Pro lado aqui, ó. Tipo, ele tá ficando muito pra dentro. Tá ficando muito pra cá. Entendeu? Mas enfim, eu vou testar. No jogo, talvez, gaste mais essa parte dessa região aqui mesmo. Que o meu cotovelo tinha ralado mais aqui. Só que isso daqui é braço, ó. Então, tinha que vir mais pra cá, ó. Aí aqui fica 100%. Entendeu? Fica bem no meio. Mas fazer o quê, né? Vou testar a outra agora. E é quente, hein? Ela esquenta um pouco. Eu gostei, cara. Elas são bem bonitas, assim. Só não gostei da parte de ser laranja. Porque a laranja chama muita atenção no jogo, né? Eu pensei que era um laranja mais oculto. Não um laranja brilhante, assim, sabe? Ó, vou lá fazer aqui a cama. Ó, fiz a cama aqui. Pó. Bom, enfim. Né? Se eu cair errado, ferrou. Então, de novo, ó. Com o braço aqui, ó. Meu braço vai virar aqui. Né? Se eu cair no chão, ou se eu me jogar, ou se eu pular pro lado. Que eu vou pegar e pular assim. Então, eles tentam proteger aqui. Se eu for fazer a cama. Abaixo aqui. Faz assim. Coleta. Coleta. Parece que assim. Ah, tá coletando água. Na hora do jogo, eu não vou me importar com isso. Só que, de novo, né, ó. Aqui, ó. Esse daqui, eu acho que agora deu boa. Ó. É o corte mesmo. A costura do preto aqui, no esquerdo. Ficou melhor. Então, né? Vou aqui. Tem que deixar normal, pra que ele fica solto. Se eu mexo aqui, ó. Né? Ele vem pra dentro, ó. Ele vem pra dentro. Se eu, se eu, se eu, se eu vou fazer aqui direto. Né? Aí, ele vem pra dentro. Agora, vem o certo. Então, acho que é o jeito mesmo. Então, eu espero que, se eles pudessem, colocar um pouquinho mais ali. Ó, esse esquerdo aqui, ó. Ele tá certinho. Esse preto aqui, né? Deveria, mas enfim. Acho que é o jeito mesmo. Ou lacear um pouco. Vamos ver, né? Como é que vai ser o comportamento. A preta ficou melhor. Fui tirar aqui, deu um estralo aqui. Deixa eu ver se não rompeu a costura. Mas, bom, galera. Era isso. Espero que a costura se mantenha. Já tô suando aqui. Se você gostou do vídeo, curta. Compartilhe, se inscreve no canal. Me siga no Twitter. Até o próximo vídeo. E fui! Era só pra pegar a camisa, mas eu vou fazer outra mini lá. Outra mini imagem. Ah, que legal. Tá bom.